Hoje o Complicar TV veio aqui na coletiva oficial de lançamento do Salão do Automóvel 2018 que vai acontecer aqui em São Paulo. E aqui aos meus lados os dois executivos responsáveis pela realização desse super evento que vai acontecer em São Paulo. Primeiramente, Paulo Otávio, vice-presidente da RID da Alcântara, vai explicar pra gente algumas coisas. Primeiramente, Paulo, data do evento? 8 a 18 de novembro. Bom, quais principais novidades nós vamos ter no Salão do Automóvel 2018? Olha, essa edição a gente está colocando o que eu acho que a principal novidade é a gente mais do que dobrar a área de experiências ou a área das pessoas poderem fazer test drive. Quando a gente fez a edição de 2016 e a gente fez nesse mesmo local que a gente vai fazer agora, as nossas pesquisas mostraram exatamente isso. As pessoas não querem simplesmente mais ver ou tocar o carro, as pessoas querem ter uma interação maior e o test drive faz parte dessa interação. Então, pra isso, dobrar demais. A gente teve 10 mil metros quadrados de área externa com o test drive na última edição e agora a gente está indo pra 23 mil metros. Então, a oportunidade do visitante poder fazer um test drive e interagir com os diversos tipos e modelos de carro que a gente está lá vai estar muito maior nessa edição. Paulo, por que as experiências são tão importantes no Salão do Automóvel? Esse é um evento que tem uma longa história, certo? Ele já está na sua 30ª edição. Então, o que a gente vem fazendo pesquisa e conversando sempre com os visitantes é que essa parte da interação, como eu falei, é a parte principal. Além de você ter a oportunidade única de, num só dia, tomar conhecimento e de ver praticamente todos os modelos que estão sendo comercializados no Brasil, mais de 500 tipos de carros no mesmo local, das mais de 30 marcas, dessa oportunidade única, imagina quanto tempo uma pessoa levaria pra passar em todas as revendedoras dessas fictivas marcas pra tomar conhecimento desses modelos. Então, a gente acha que essa interação é que move as pessoas. Esse lado é que faz com que as pessoas saiam de casa e vão buscar a sua, vamos dizer, a sua relação com esse mundo automotivo, que a gente sabe que o brasileiro é extremamente apaixonado por automóveis dos mais diversos tipos, dos mais diversos preços, com os mais diversos acessórios. Então, a possibilidade de você oferecer todo esse contato com todas as marcas durante um período curto de tempo, na média as pessoas ficam entre 3 a 4 horas visitando o evento, é muito forte. Esse ano, inclusive, a gente quer oferecer que a possibilidade das pessoas poderem visitar mais de um dia. A pessoa compra um ingresso que dá a possibilidade de ir todos os dias, né? Então, cada um tem uma relação com o mercado automotivo, com a sua marca ou com as suas marcas eleitas, e você poder fazer essa experiência ser mais ampliada possível, além de simplesmente ver o modelo, conhecer os detalhes, tirar uma fotografia, você poder interagir com ele dirigindo o carro é o nosso objetivo maior sempre. Bom, quais são as importâncias hoje dos meios digitais na divulgação de um evento como o Salão do Automóvel e, propriamente dito, o pré-salão? O Salão do Automóvel de São Paulo é o evento, como a gente fala, mais conectado do mundo. Se você pegar os outros 3, 4, 5 eventos que acontecem pelo mundo e são comparáveis com a gente, eles não têm a metade de fãs na comunidade de Facebook que a gente tem. O brasileiro é muito conectado digitalmente, né? Então, a gente imagina que durante a edição de 2018, desse ano do Salão, a gente vai ter mais de um milhão de pessoas na comunidade de apaixonados por carros. Então, a gente vem colocando todas essas atividades que a gente chama digitais no ponto 1 da nossa estratégia. Há anos atrás, a gente só disponibilizava a venda de ingressos no local, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a forma mais barata e mais fácil de você comprar o ingresso é antecipadamente, certo? Então, a pessoa entra no site e pode comprar e receber em casa, imprimir o próprio ingresso em casa. Então, a gente acha que os meios digitais hoje, eles são muito mais um facilitador, eles ampliam a relação das pessoas com as marcas e com o evento de uma forma muito, muito forte, né? Então, a gente não vê qualquer ação digital como um inimigo do Salão, muito pelo contrário. A gente vê todas as atividades ditas digitais como fortes, aliados nesse caminho que a gente tem de ampliar cada vez mais as experiências dos visitantes. Bom, agora eu vou falar com o Leandro Lara, que é o diretor de portfólio do Salão do Automóvel. Leandro, o que nós vamos ter do Salão do Automóvel 2018? Ele vai ser maior ou menor do que o do ano passado? Então, ele é um salão equivalente em área interna, mas muito maior em área externa. A gente está crescendo 130% em áreas de test drive. Então, como o Piauá colocou, muito mais experiência para o visitante. Todo o nosso foco de planejamento foi criar novas experiências. Então, nesse contexto, a área externa, ela totalmente integrada na visitação, ela faz muito sentido. Bom, outra coisa importante do Salão do Automóvel desse ano é a presença de veículos elétricos, o que é uma tendência mundial. E aí, como é que vai ser isso nesse salão? Tem muita novidade. Eu acho que as próprias montadoras já têm muita novidade nesse sentido. Falando de elétricos, falando de híbridos, falando de novas tecnologias. O mote do Salão esse ano é tecnologia, é conectividade. Então, a gente está explorando isso no máximo dos sentidos, que é a conectividade tecnológica e também a conexão emocional que a gente cria durante o evento. Eu acho que esses dois pilares serão fundamentais para a experiência que o visitante vai ter e que as marcas vão ter. Falando de elétricos, a gente tem o maior test-drive já realizado com veículos elétricos e híbridos. Isso vai acontecer no próximo salão. A nossa proposta é que esse projeto tenha todas as marcas que têm esse tipo de veículo. Então, elétricos e híbridos estarão todos à disposição durante os 11 dias do salão. Bom, agora, mais importante que tudo isso é a parte de test-drives, que você, internauta, você, visitante do salão do automóvel, vai poder fazer. E parece que tem muita coisa legal para acontecer no salão em matéria de test-drive, não é? Isso aí, muita, como eu disse, muita experiência. Nós teremos aproximadamente, nós temos três pistas já confirmadas, exclusivas. Então, Volkswagen, Chevrolet e Nissan já têm pistas exclusivas. Então, estão preparando muitas atrações aí para vocês. Temos ainda um drive experience com quatro marcas, que nós vamos anunciar em breve. E temos um maior test-drive de elétricos já realizado, que acontecerá também durante o salão. Então, são mais de 23 mil metros quadrados dedicados à test-drive nessa edição. Bom, e agora o que todo mundo quer saber? A questão dos ingressos, que já estão disponíveis a partir de hoje. E aí, como é que vai funcionar os ingressos? Então, nós criamos categorias novas, nós temos ingressos mais populares. A nossa venda online começa hoje, então o menor preço é agora. Então, se vocês quiserem aproveitar os preços de lançamento, corram até a nossa página, os ingressos já estão sendo comercializados. E nós temos experiências customizadas também. Aquelas pessoas que querem ir com a camiseta do salão, visitar ou ter a sua experiência de uma forma diferente, ou mesmo ir mais dias, como o Pelo colocou, todas essas possibilidades existem. Então, não só um tipo de ingresso, nós temos sete tipos de ingressos. E para cada tipo de pessoa, e para cada tipo de experiência que queira no salão. Inclusive, tem um dos ingressos que fala de uma experiência premium, que a pessoa, ao comprar o ingresso, vai estar incluído as diárias de hotel, e a pessoa vai poder dirigir um carro super primo, que a gente vai divulgar. Então, é realmente customizar ao máximo essa experiência das pessoas. Se antigamente a pessoa podia comprar um tipo de ingresso só aí na porta do evento, hoje ele pode comprar, como o Leandro falou, sete tipos de ingressos diferentes, e, idealmente, comprar antecipado, porque a gente acredita que ele ajuda as pessoas a se programar para a Via São Paulo, né? A gente sabe que naquela primeira semana, no primeiro final de semana do evento, acontece a prova de Fórmula 1 aqui em São Paulo. Então, o motivo a mais para o apaixonado do carro realmente se programar, escolher um hotel, passagem, ou fazer, vamos dizer, a combinação para os seus amigos, que já sabem que existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa. E, de novo, colocar na pauta, no final do ano, o carro de uma forma positiva, certo? Por isso que a gente quer colocar o mundo automotivo, e a paixão que o brasileiro tem por isso é muito grande. E a gente coloca o evento, quando a gente fala em experiência, é que essa vivência das pessoas com esse mundo, com as marcas, com as possibilidades de interação, seja extremamente positiva e crie experiências absolutamente memoráveis. Bom, pessoal, vocês vão achar no portal, no revista Comprecar, no comprecar.com.br barra revista, toda a informação sobre o Salão do Automóvel, e, obviamente, nós estaremos lá cobrindo esse, que é o maior evento brasileiro e um dos maiores do Brasil. ComprecarTV, sempre com as dicas e novidades mais legais para vocês.